Na aventura de hoje, vamos verificar o Batman no GTA V E parece que ele vai roubar a namorada do nosso querido amigo grande e teioso, Homem-Aranha Fica no vídeo até o final pra ver como que essa história vai se desenrolar Bora lá! Ai, ai, oh, Gwen! Oi, minha linda, como é? Oxe, o que a Gwen tá fazendo? Calma, eu vou espionar ela, vou espionar ela sem ela me ver Porque eu preciso descobrir os seus maiores segredos Aqui, vamos ver o que que ela tá fazendo ali Ela tá atrás desse stand? Desse filme, mas calma aí Deixa eu ver se eu consigo investigá-la Cadê ela? Ela tá bebendo Coca Ai, drink Coke, ai, delicious Eu amo Coca-Cola Gwen! Tá me seguindo, Gwen? Como que você sabe que eu só estou aqui? Ah, eu estava na rua derrotando alguns criminosos E aí eu vi você passando e vindo pra cá O que que você tá fazendo aqui sendo que você nem gostava de Coca-Cola? Você falou pra mim que não bebia refrigerante Então, deixa eu ver Ai, ai, minha dama desculpa, minha dama desculpa Eu tava aqui, na verdade, trabalhando Eu sou repositória de máquinas de Coca-Cola Aqui, ó A gente namora há vários tempos e eu sei que você não trabalha com isso O que que tá acontecendo contigo? Você tá mentindo pra mim? Com licença, com licença, com licença, Homem-Aranha Com licença, ah Galera, tem alguma coisa de errado com a Gwen Ela tá tentando enganar o Homem-Aranha e mentindo pra ele Aonde que ela trabalha e várias coisas Eu tô achando que o relacionamento deles deve estar um pouco em crise, não acha? Será que ela tá metendo um chifre no Homem-Aranha? Fica no vídeo até o final pra conferir Talvez seja isso mesmo Talvez ela esteja traindo o Homem-Aranha Então, eu acho que a nossa missão de hoje é ajudar o nosso amigo Homem-Aranha Cabeça de teia A investigar a Gwen Pra ver se ela é fiel ou não a ele Então, bora ver isso daí Ai, o aranha não sai do meu pé Ai, meu Deus do céu, ele é muito chato Vem pra lá, vem pra cá Quer saber se eu tomo Coca-Cola Como assim? Droga, ele é muito... Tá muito me espionando Quer saber? Não aguento mais ele Eu vou deixar ele sozinho E vou ver se eu arrumo os contatinhos Ai, aranha Eu te amava Mas agora eu não te amei Eu vou embora daqui Ai, aguenta muito estranha comigo Eu acho que ela deve estar me traindo Mas eu tenho que ficar de olho Ou ela vai ter... Acho que eu vou terminar com ela Porque é melhor terminar do que ser corno, né? Tá, meu sentido do aranha apitou Parece que tá tendo algum crime rolando dentro desse banco Eu tenho que entrar aqui dentro e solucionar Seja lá qual... Olha, explosões que tão rolando lá dentro Meu Deus Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, alguém precisa de ajuda... Hã? Eu sou a vingança Batman Você é a vingança? Como assim você é a vingança, irmão? Eu sou a justiça Caraca, malé Tu é a vingança? Ou é a justiça? Eu vim aqui pra tentar solucionar os crimes que estavam tendo aqui dentro desse banco Você já solucionou eles? Eu sou a solução Ah, entendi Então tu é tudo menos o Batman, né? Você é a vingança, a justiça, a solução, e mais o quê? Eu sou o Kid Benchman E aí, Homem-Aranha Você está afim de ser a vingança? Na verdade, não, mano Eu tô mais pra esperança, né? Mas olha... O que você tá caindo no chão? Tá, seu Batman Olha Eu vou precisar da sua ajuda Porque eu tenho que investigar a minha namorada Ela está muito estranha comigo Eu acho que ela está me traindo Eu sou a traição O quê? Qual foi, Batman? Toma aqui Seu traíra maldito É você que tá beijando a minha namorada Toma aqui, Batman Seu vacilão Você é vacilão Isso sim, Batman Você é o filho da mãe Ai, ai, Batman Você... Ai, toma Toma Toma, Homem-Aranha Toma, toma Ai, Batman Para, para, Batman Ai, figas, 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 figas Eita Olha Eu vou fugir daqui Ai, toma Eu vou fugir daqui Porque eu sou a fuga Tchau Caraca O Batman Foi embora Galera Eu achei essa cena muito louca O Batman é a justiça Então Calma Teve uma hora que ele falou pro Homem-Aranha Que ele é a traição Então Deve ter Sido com ele Que a Gwen está tendo um caso Não tô acreditando Galera Bora espionar um pouco mais a Gwen E ver se ela vai dar alguns beijinhos no Batman Ai, meu Deus Eu tô com uma Uma grande dúvida Na minha cabeça Eu não tô aguentando mais Namorar Que ele é aranha Ele é muito, sei lá Como que eu posso dizer Um pão Ele não Não fede nem cheiro Tá parecendo um chuchu Que não tem gosto nenhum Ai, quer saber Eu gosto mais de homens fortes Esse novo herói Que tá tendo na cidade Tá salvando bancos É muito mais forte E ele passa muito mais Aquele estilo macho alfa Eu estou em dúvida O que que a sua cabecinha vai fazer Gwen O que que a sua cabecinha irá fazer Eu já sei Pra não acabar nada mal Ai, eu não estou gostando Mas eu vou ter que mandar uma mensagem Para o Spider-Man Peter Parker Que nós estamos broken A gente está quebrando tudo A gente está terminando Pronto, deixa eu mandar A minha herói A gente tá terminando Tchau, beijo Pronto Mandei um áudio Muito, mas muito rápido E agora eu vou mandar uma mensagem Pra aquele mocegão Ai, tomara que ele me abrace Com as asas dele Batman Podemos nos encontrar, meu amor Você deve ser Traição em pessoa Pronto Agora é só esperar o Batman me encontrar Galera, que filha da mãe, velho Eu sabia Ela já estava querendo terminar com o Homem-Aranha Faz um tempo E agora ela vai pegar a justiça A vingança O Batman Ai, meu Deus É fogo, viu, galera Não é mole pra ninguém Vamos ver Vamos ver isso daí Vamos lá Vamos ver Não tem jeito Não tem que ver Coitado do Homem-Aranha Eu tô com pena, mano Tem um moleque tão maneiro, velho Homem-Aranha Vai perder pro Batman O Batman vai roubar a namorada dele Lourinha Homem-Aranha Adora loura Hum, tadinho Vamos ver Que legal Eu era asoective Eu tinha Eu cheguei Eu sou langanha Eu tenho uma ganham classify Ai, tô toda lesa. Ai, meu Deus, Batman. Ai, loirinha. Eu adoro loira, sabia? Batman, vai estar fumando? Batman. Batman tá com o Omicron. É isso que eu falo, querido. Mas eu aceito um beijinho pra poder correr o risco de pegar o Omicron, porque eu tinha que fazer tudo legal. Você quer pegar o Omicron da vingança? Esse vírus novo, aí você consegue injetar em mim? Consigo. Vem me beijar, então, novinha. Adoro homens musculosos. Deixa eu só pegar meu comando aqui. Ai, meu Deus. Passa na minha boca, não. Eu amo o Batman. Eu preciso de você. Eu preciso de você mais. Que isso? Algo em meu mente. Toma. Galera, parece que o Batman realmente roubou a namorada do Homem-Aranha. Ele ficou muito triste. Faz parte. É, faz parte. A vida hoje em dia é tudo assim. Eu nem falo, né? Parece que eu sou velho, mas é tudo assim mesmo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Fazer o quê?